Música Cadê a música meu querido Gegê? Ô sol, vê se não me esquece Muito bom dia pra você, muito bom dia Manaus, bom dia Amazonas Meu querido Estado Amazonas Quero começar essa semana assim, ó Mais leve, né? Ó, quando é cedo Sentir a brisa do mar Mar aqui não tem mar, né? Mas sentir a brisa aqui do nosso querido Rio Amazonas Rio Negro Hoje, segunda-feira, dia 16 de dezembro Manaus amanhece com uma temperatura de 23 graus Tá bem gostoso o clima, né? Olha só, a previsão é de sol com muitas nuvens Durante o dia Mas se tem nuvem, meu amigo, se prepara Porque a gente vai ter aí alguns períodos de chuva A previsão é que tenha chuva a qualquer hora do dia Então se prepara, se prepara Vamos seguindo que a gente tem uma segunda-feira maravilhosa Maravilhosa o início de semana de muita energia De realização de projetos Né? Você que está pensando em buscar um emprego Então, essa é a semana, meu amigo Pode acreditar porque Deus está conosco Deus vai nos ajudar a ter uma semana muito melhor Vamos pra frente Pra frente Brasil, como diz meu querido Marçal Ó, você pode participar comigo do programa, hein? Ó, nós estamos transmitindo o programa ao vivo pelo Facebook Se você quiser compartilhar, é só copiar o link, ó Mandar pra quem você quiser E você pode também participar através do nosso WhatsApp Coloca na tela aí, GG Coloca aí, ó 993276649 993276649 Esse é o número do nosso WhatsApp Inclusive, você pode mandar foto Foto pra gente aqui Porque agora são 6 horas e... 6 horas e 10 minutos E aí a gente toma um café junto Você toma um café daí Eu vou mandando informações pra você Que as notícias que estão acontecendo aqui na cidade As notícias que aconteceram no fim de semana Né? Os fatos que aconteceram nas últimas 24 horas Você tá comigo? Vamos junto até as 7 da manhã Com muita informação e um cafezinho gostoso Já, já vou pegar a minha xícara Pra tomar junto com você o café Tá certo? Ó, pode mandar foto pra gente Que aí eu resíbo aqui no programa Tá bom? Manda foto aí Você que tá saindo de casa pro trabalho Angulamento no centro de Manaus De acordo com a polícia Há sinais de que a vítima tenha sido estuprada A minha querida Samara Maciel tem os detalhes aqui na tela dos 6 horas Um homem identificado como Maurício foi quem ligou para a polícia Ele informou aos policiais que existia um cadáver de um sexo feminino na casa da mãe dele Ali mesmo no centro da cidade Quando os policiais chegaram até o local Eles realmente encontraram esse cadáver Ligaram pra dona da casa E também acionaram a equipe da delegacia especializada em homicídios e sequestres Pra que começasse uma linha de investigação Durante a conversa com os policiais O Maurício informou à equipe de investigação Que o sobrinho dele, identificado como Michael Teria chegado com uma jovem em casa Durante a sexta-feira E desde então eles não tiveram contato Mas nessa madrugada O Michael ligou pro tio dele E pediu pra ele ir até a casa Porque ele tinha feito uma besteira E quando o Maurício chegou na casa da mãe Ele encontrou o corpo dessa jovem de 17 anos Identificada como Eloísa Medeiros Que estava desaparecida desde a sexta-feira Ela teria marcado de se encontrar com ele Em um bar ali nas proximidades E desde então não foi mais vista pelos amigos E também pelos familiares O Michael segue foragido Ele está sendo procurado pela polícia Volto com você Obrigado, Samara, pelas informações Olha, coloca aí Coloca aqui, Marquinho A foto do rapaz que está sendo procurado pela polícia agora Ele é o principal suspeito do crime Essa aí é a vítima, né? Uma jovem, né? Uma jovem bonita Que tinha todo um futuro pela frente E agora teve a vida ceifada Tiraram a vida dela Ainda não se sabe o motivo Porém existe um suspeito O principal suspeito Que está foragido Cadê? Coloca ele aqui, Marquinho A foto aí do Michael Que segundo a polícia civil Ele é apontado como... Aí, pronto Enche a tela aí Porque aí Se você tiver informação do paradeiro Desse rapaz Liga pra polícia Liga pra polícia 181-190 Sua identidade vai ser mantida No mais absoluto sigilo A polícia está atrás dele Porque ele foi o último Último Última pessoa A ter contato Com a jovem Eloísa Então se você tiver informação Liga pra polícia Liga pro 181-190 Vai estar ajudando a polícia A desvendar esse caso E quem sabe Prender o assassino Dessa jovem Esse aí é o principal suspeito Vamos ver Olha só E me traz imagem aqui Na tela dos 6 horas Aqui, ó Vem comigo aqui, Rui Coloca aqui, Marquinho Na tela dos 6 horas Um trio Imagem de um trio Que foi preso Na madrugada De sábado Aí, enche a tela agora Enche a tela Segundo a polícia Eles são suspeitos De tráfico de drogas Estavam na avenida 7 de maio Lá no Santa Eteovina Na Zona Norte Quando os policiais Estavam fazendo patrulhamento Receberam a informação De que havia um carro suspeito Um carro suspeito Um veículo Aí, na hora que os policiais Realizaram a abordagem Encontraram esse trio Com várias porções De cocaína e oxi Além de duas armas de fogo Munição Sendo que uma das armas Era de fabricação caseira Como você está vendo aí, ó Parece uma escopeta, né? Fazer Usar a mente para o bem Ninguém quer, né? Aí, ó Os criminosos Ainda tinham 70 reais Mais ou menos Em espécies Que, segundo a polícia É proveniente aí De tráfico de drogas Comercialização De droga De cocaína De maconha E aí você está vendo aí Mais uma ação Da ROCAM A ROCAM, meu amigo Pode aplaudir Pode aplaudir Porque com a ROCAM Não tem historinha Né? O vagabundo Os criminosos Ou vem de pé Ou vem deitado E aí, nesse caso A ROCAM foi lá Recebeu a denúncia Tá aí o telefone Né? O 992 80 75 74 Você pode ligar Pode mandar mensagem Na verdade Do WhatsApp Né? Pra passar a denúncia Pra equipe da ROCAM Que aí a ROCAM Vai na hora E aí já checa A atitude suspeita De algumas pessoas Já checa Se a informação Tem veracidade E aí se for vagabundo Se for criminoso A ROCAM Leva pro DIP Tá aí nesse caso Mais um trio Uma mulher Envolvida Mais uma vez E aí a gente Traz aquela história Né? Muitas vezes A mulher serve De bode expiatório Né? É iludida Por um amor Criminoso E aí acaba Entrando no mundo Do crime E essa aí Vai lá pro centro De detenção provisória Feminina agora Pra cumprir A pena de tráfico De drogas Posse legal De arma de fogo Né? E vários outros crimes Aí Olha e se você tem um vídeo Pra exibir aqui no programa Manda aqui pros 6 horas Que a gente coloca no ar O número vocês já sabem Né? Coloca na tela aí GG Coloca na tela É o 993 27 66 49 993 27 66 49 E aí Tem O vídeo chegando aqui É da zona norte? É atrás aqui na tela Do 6 horas Coloca aí Olha aí Pode soltar Enche a tela aí Enche a tela Isso Esse vídeo foi enviado Pra nossa Equipe de produção É um flagrante É um flagrante De um roubo Na zona norte Segundo a polícia Aliás Polícia não O telespectador Esse vídeo foi gravado Por câmeras de vigilância De um mercadinho Lá no bairro Gilberto Mestrinho É um ladrão De frango Olha aí O cara olha pro lado Olha pro outro Leva dois frangos Eita Lele Será que Tá aí Olha o ladrão De frango O baixinho Anderson O que será que ele vai fazer Com esse frango aí É o guisado O guisado ou um assado Será que ele já vai guardar Pro Natal Esse frango Olha aí Olha só Olha pra um lado Olha pro outro Não tem ninguém olhando Ele leva dois frangos Pelo amor Esse flagrante Foi enviado aqui Pra nossa equipe de produção Né Aqui pro 9 93 27 Né 93 27 6649 Você pode enviar O seu vídeo flagrante Também Espero que a polícia Identifique Né É Antigamente era ladrão De galinha Agora é ladrão De frango Pelo amor de Deus Ó Se você tiver informação Do paradeiro Desse criminoso Você pode ligar Pra polícia 190 181 Pode enviar aqui Informações Pro nosso WhatsApp Tá bom Pra gente tentar Ajudar a polícia A localizar Mais um criminoso É o que tá pedindo aqui Os moradores Lá do Gilberto Mestrinho Olha só É muita cara de pau Né Isso aconteceu Por volta de que horas Sete horas Sete da noite Né Sete da noite E aí o ladrão Foi lá Olhou pra um lado Deu sopa O criminoso É assim né Deu sopa Ele vai lá Ele vai lá e comete O furto Ou então O assalto E olha que a rua Tá movimentada Olha só E é cara de pau Os policiais Receberam uma denúncia Mas ele não conseguiu Um par de luva Quem tá vindo Quem tá vindo Quem não tá E os outros três A gente ainda tem aí Aquela imagem Do quarteto lá Dessa quadrilha Aí ó A equipe bala na agulha Rapaz Com o aplauso Aí a equipe bala na agulha Do 26º Pensa numa equipe Eficiente Os aplausos É filho É Gesial tá mandando bem Hoje hein Tá na foca do Ricardinho Tá bom Valeu Gesial Olha Equipe bala na agulha É fera viu Essa aí Eu já acompanhei Muitos casos De prisões Apreensões Da equipe bala na agulha Lá no Santo Teteovina Que é uma área Bem perigosa Ali da zona norte Santo Teteovina Viver melhor ali Que bala na agulha Sempre tá Fazendo patrulhamento Irrondando ali Aquela área Pra tentar Dar mais segurança Pra população E nesse caso aí ó Foi informada De que tava tendo Um assalto lá E aí foi rápida E conseguiu prender Esse quarteto Espero que agora A justiça Faça parte dela né Deixar essa rapaziada Toda Lá no No casarão Lá no hotel Cinco estrelas Lá no quilômetro Oito da BR 174 Olha só Uma profissão de risco Uma reportagem Especial De Mariana Rocha Nossa Jornalista Aqui da casa Vai mostrar A vida Os medos E a formação Dos vigilantes Que atuam Em grandes empresas Aqui na nossa cidade E que muitas vezes Arriscam A própria vida Pra defender a vida E o patrimônio De outras pessoas Vamos acompanhar Essa reportagem especial Da Mariana Rocha Aqui na tela Do 6 horas 31 anos de idade 10 anos De profissão E o inspetor Em segurança Livonei Castro Não esquece O dia 17 de setembro De 2018 Ele fazia escolta De uma carreta No distrito industrial De Manaus Com um carregamento De celulares No valor De 5 milhões De reais Quando foi surpreendido Por bandidos Foi um momento de terror Que É Um desejo pra ninguém Esse dia Mas só que a gente Tá numa área Que a gente Tá sujeito a tudo Assim A gente pensa mais Na família No momento que aconteceu isso Livonei foi atingido Com 6 tiros O parceiro dele Levou um tiro na cabeça Ambos sobreviveram Mas muitos colegas Não tiveram a mesma sorte Perdi um recentemente Nessa área E onde eu morava Também eu perdi Vários Que eu Era pré-posto De onde eu vim No Tabatinga E Perdi 3 colegas Nessa situação Daqui pra frente Daqui pra frente Continua a vida Nessas imagens De câmeras de segurança Vemos os registros De vigilantes Sendo literalmente Atacados Com agressões E tiros Por isso a preparação É severa Em sala de aula Eles recebem Instruções teóricas Depois partem Para aulas práticas Que incluem As de tiros São 200 horas De curso preparatório Dessas 20 horas Só aqui no estande De tiros É quando eles saem Preparados Para enfrentar Os mais diversos Tipos de riscos Nessa profissão Pronto para defender Tanto é que hoje Estava aqui atirando Aqui o aprendizado Vai além do manuseio Das armas As de calibre 38 São para a formação De vigilantes As pistolas São usadas Principalmente Nos cursos De escolta armada E transporte De valores E tem também Técnicas de legítima defesa Principalmente Para as mulheres Nós focamos muito Em relação A todo o exame Psicológico E o físico mental Porque a gente sabe A dificuldade que é Enfrentar o dia a dia Aí fora E principalmente As mulheres As mulheres Elas chegam nervosas Mas depois do curso Não Já estão Mais tranquilas E preparadas Para enfrentar O mundo aí fora No Amazonas Mais de 10 mil Vigilantes Atuam em empresas Privadas E penitenciárias E todos eles Trabalham assim A mercê dos criminosos Contam apenas Com a preparação Individual E também Com a própria sorte Olha É realmente Uma profissão De risco É muito similar Ao do policial Policial militar Policial civil Porque esses bravos Guerreiros aqui Sobrevivem E vivem Todos os dias Sob risco Porque se fazem A segurança De uma empresa Se faz a segurança De uma escola Se faz a segurança De uma agência De uma agência Bancária Eles estão Correndo risco Porque como eu falei Anteriormente Os criminosos Eles atuam Maquinando Como vão efetuar O crime E muitos Já perderam a vida Trabalhando Por isso que a gente Deve aplaudir E deve também Sempre enaltecer O trabalho Desses profissionais São os vigilantes São guerreiros Muitas vezes Não são reconhecidos Não são reconhecidos Mas aqui nos 6 horas Vocês tem o meu respeito E o meu apoio Aqui para qualquer situação Parabéns ao trabalho Aí dos vigilantes E continuem Fazendo aí O que tem que ser feito Que é o que eu costumo dizer Faça o que tem que ser feito E você Terá o resultado esperado Parabéns aí aos vigilantes Que todos os dias Estão aí nas ruas E também estão trabalhando Durante noite Madrugada Para sustentar sua família Arriscam a vida Para sustentar sua família Olha só Uma venezuelana De 43 anos Identificada como Quisbel Daena Rodrigues Galindo Morreu na noite Da última sexta-feira Aqui em Manaus Vítima de Peritonite Sabe o que é isso? É uma inflamação Que dá na membrana Que reveste o estômago Sabe por que Que isso aconteceu? A Samara Está comigo? Chama a Samara Ô Samara Ela comeu alguma coisa Estragada Para passar mal Na sexta-feira Muito bom dia Para você Bom dia Márcio Bom dia Bom dia Para você Que está acompanhando Seis horas Notícias Olha Eu não sei se É mais ou menos Alguma coisa Estragada Viu Márcio Mas quando ela Chegou no ML Eles encontraram 60 cápsulas De cocaína Dentro do estômago Dessa mulher Que estaria ali Aproximadamente Por três dias Segundo a polícia Um taxista Ainda não identificado Deixou a mulher Em hospital particular Lá no centro Da cidade E foi embora Mesmo sem ter Recurso suficiente O hospital Chamou essa mulher Para ser atendida Mas antes dela Passar pelo médico Ela morreu Ali naquele local Ela morreu Na recepção Do hospital Viu Márcio Quando chegou no ML Eles encontraram Todas essas cápsulas Que é o que vale A mais de 800 gramas De entorpecente Até o momento Não se sabe Por que Que essa mulher Estava com essas cápsulas No estômago Que foi o que causou A inflamação E teria dado Uma ruptura No estômago dela E acabou levando A óbito Márcio Agora é assim Geralmente Isso acontece Com as mulas Que são aquelas pessoas Contratadas Para fazer o transporte De droga E aí você falou Que foram mais de 800 gramas Quase um quilo Dentro do estômago De uma mulher Né Que estava aí Passando mal Após uma cápsula Dessa romper E aí Veio a óbito Agora Samara Obrigado pelas informações Já já a gente volta Com você Tá Já já a gente volta A falar com a Samara Porque nesse caso Da venezuelana Né Merece destaque Porque ainda não se sabe Para onde ela iria levar Essa droga Mas quase um quilo De drogas O que se imagina É que ela iria levar Para alguma unidade Prisional E aí Essas mulas Ingerem essas cápsulas Inclusive já tem muito filme Aí Né Que mostra A atuação Dessas mulas Que ingeram essas cápsulas Muitas vezes Embalada Com plástico Com aquele plástico Da camisinha De preservativo Né Elas ingeram essas cápsulas E aí depois Elas tomam algum laxante Para expelir E passar a droga Para o destinatário Só que essa aí Não teve a sorte E morreu Né Olha só E daqui a pouco A gente vai falar De Parintins Temos imagem aqui? Temos imagem de Parintins? Aí ó Enche a tela aí Enche a tela Marquinho Porque Um homem matou Uma companheira A própria companheira Com 18 facadas Lá em Parintins Já já a gente volta Com esses destaques Aqui pra você No 6 Horas Notícias Agora 6 horas e 30 minutos 6 horas Vai fazer um rápido intervalo E volta já Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto